A gente segue falando de vacina, é que hoje profissionais da saúde que atuam em Aracaju começam a receber essas doses importantes de reforço para esse pessoal fundamental, como nós falávamos agora há pouquinho, esse pessoal importantíssimo nesse combate à Covid-19. E olha aqui, além deles, as pessoas imunossuprimidas com mais de 40 anos também foram vacinadas. Mas um detalhe especial, houve filas, tivemos fila e também reclamação especificamente num ponto de vacinação. Vamos entender o que aconteceu, afinal, balança, balança aí. A manhã de vacinação foi marcada por reclamação na Estação Cidadania, no Bugio. Por volta das 10 horas, muita gente esperava na fila, dentro e fora do ginásio. Uma falta de respeito com as pessoas, que a gente tem o que fazer em casa, né, vem para poder vacinar o filho e aqui é uma demora danada. Eu tomei minha primeira dose e minha segunda dose foi mais rápido, mas hoje está terrível aqui. Demorando demais, não tem lógica, porque nas reportagens que faz, só mostra a fila, no caso, dentro, na parte azul. Mas tinha que mostrar lá frente, o pessoal no sol, e essa fila, no caso, aqui o pessoal esperando. Se olha lá dentro, está tudo vazio. No local, estão sendo aplicadas a segunda dose da Pfizer e da Coronavac, a dose de reforço para idosos, a primeira dose para adolescentes e também a dose de reforço para o público da nova fase, que começa nesta quarta-feira. Na lista, estão os profissionais da saúde, que tomaram a segunda dose até o dia 31 de março. Denilza aproveitou uma pausa no trabalho para garantir a imunização. Principalmente a gente que está à frente, né? É muito importante que a gente tome essa terceira dose, com certeza. E eu aconselho a todos os colegas a tomarem. Eu me sinto bem, me sinto feliz por ter sido contemplada agora, na primeira fase. E a vida que segue, né? Sem o corona. Hoje e amanhã, nós escalonamos aqueles profissionais de saúde que completaram seis meses, ou seja, que tomaram a segunda dose até o dia 31 de março, que tenham entre 40 e 59 anos, hoje e amanhã. Sexta-feira e sábado serão esses profissionais de saúde, que também tenham feito a segunda dose até o dia 31 de março, que tenham entre 18 e 39 anos. Dessa forma, chegando no sábado, nós deveremos ter vacinado todos os profissionais de saúde com seis meses, que já tiveram a segunda dose aplicada. Nesta fase, também serão vacinadas com a dose de reforço as pessoas imunossuprimidas com mais de 40 anos e que tenham tomado a segunda dose há mais de 28 dias. Fazem parte do grupo pessoas com câncer em quimioterapia, transplantados de órgãos sólidos como rim, fígado, coração e pulmão, pessoas vivendo com HIV e AIDS, pacientes em hemodiálise, pessoas com imunodeficiência primária grave e com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas. O público da nova fase pode ser vacinado em oito pontos fixos. Na Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha, no Rubalo, na Unite da Farolândia, na Uninassal da Avenida Augusto Franco, no Shopping Rio Mar, na Coroa do Meio, no Aracaju Parque Shopping, no Barra Industrial, no Auditório Anexo da Escola Presidente Vargas, no Siqueira Campos, na Igreja Universal, que fica no dia, e também na Estação Cidadania do Bugio. Além do drive do parque governador Augusto Franco. Lá na primeira fase, os profissionais de saúde foram vacinados nos locais de trabalho. A partir de agora, essa dose de reforço, eles serão vacinados nos pontos que estão sendo disponibilizados para o público de primeira dose. Então, a dose de reforço era feita naqueles oito pontos, mais o drive. Não vai precisar ter código para o drive. Mas o que a pessoa precisa ter? O carteira de vacinação demonstrando que ela tomou a primeira e a segunda dose em Aracaju. Ou que ela tenha tomado a primeira dose fora do estado e já tenha tomado a segunda aqui. Se ele tomou a sua primeira e segunda dose no interior do estado, ele deve tomar a sua dose de reforço no interior do estado. Se ele tomou em Aracaju, ele deve tomar aqui em Aracaju. A vacinação também continua para os adolescentes de 12 a 17 anos. A Leandra, de 12, veio com a mãe. E elas não esconderam a felicidade com a imunização. Estava esperando muito esse dia? Estava. E com medo. Demais. Você acha que agora que está vacinada vai poder voltar a vida normal? Acho que sim. E mais protegida. Não é 50%, mas é, né? Muito feliz demais. A gente estava ansioso demais esperando essa vacina. Finalmente chegou. Até que enfim. Pois é. E tem mais uma coisa aqui que eu estava vendo pela rede social. Estava até tentando recuperar aqui essa informação. A Tainara já foi localizada ou não? Nós acabávamos de falar da Tainara. Só que eu tenho aqui uma informação. E como a gente tem muita experiência, há muito tempo eu trabalho com redes sociais. Às vezes há, sabe, muito perfil fake. Olha, demais, demais. Então vou pedir para a nossa produção que faça contato com a família da Tainara. Nesse sentido, se ela realmente já foi localizada, é uma ótima notícia. E me desculpe, porque na verdade há perfis absolutamente falsos e de repente atrapalham tremendamente todo esse processo. Tá bom, Tainara? Se ela já foi localizada, façam contato conosco. São 12 horas e 48 minutos. E atenção aqui. A Estação Cidadania está com equipe de acolhimento, faltando uma pessoa. A Secretaria já está remanejando o pessoal. Até o momento, 340 pessoas foram vacinadas. E a gente entende o seguinte. É importante. Eu percebi. Falei, olha, aí tem que mostrar também os problemas. Os problemas são muito necessários. Até que para se saiba, né, onde há aquela deficiência, onde há aquele problema e por aí vai. Isso é fundamental. A vacinação, ela vai seguindo. Mas problemas localizados lá e cá, eles existem. E é bom, é importante, é fundamental que você também comunique para nós. Nós estamos completamente à sua disposição aqui. Tá bom?